E neste bloco nós continuamos aqui no Santos Arc Decor E agora eu vou conversar aqui com o Diego Martins do The Brands Club A agência inclusive que fez o logo, a marca aqui do programa do Pedro Alcântara E que também está aqui presente neste evento maravilhoso Vai contar um pouquinho pra gente, né Diego, como que surgiu aí a The Brands Club Porque a agência eu já sei que não é convencional e vem com uma ideia muito inovadora pra gente aqui Então a TBC, a The Brands Club surgiu da carência que nós do grupo Walters Entertainment Que é o proprietário do biquíni barista, sentiu em ter uma agência focada em marketing e negócio Então a gente precisava de alguma coisa diferenciada, com foco em redes sociais, com foco em resultado E daí a gente não conseguiu ser atendido, a gente criou essa agência Então foi daí que surgiu, já com essa pegada também de captar clientes externos Que gostariam de ter uma expansão, de ser uma marca mesmo reconhecida Você também é do biquíni barista e em cima das necessidades do biquíni barista Vocês desenvolveram a agência, né? Exatamente, a gente tem um dos serviços da agência, a gente tem oito serviços Um dos serviços da agência é essa parte de trend, de captar a tendência do mercado E aplicar o negócio específico do nosso cliente, entendeu? Fora esse serviço, a gente tem o cross business também, que é o desenvolvimento de estratégias Para aproveitar o nosso network dos nossos clientes e fazer negócio entre eles Parte muito forte de mídia online, que a gente faz monitoramento, redes sociais O outsourcing também, que é um caso do biquíni barista O que é o outsourcing? A pessoa tem uma empresa grande, está cansada de contratar uma agência externa A gente vai lá, monta um in-house para ela, fica um período, acompanha a instalação E depois sai com a agência instalada E também, a parte que eu acho muito importante da nossa agência É essa pegada de vincular marketing, exposição, mídia espontânea e negócios Muito voltada a negócios, a resultado, que eu acho essencial, entendeu? A gente tem até um produto que a gente chama de marketing angel Que é um projeto, imagine um projeto que a pessoa tenha uma baita de uma ideia e não tem grana A gente entra virando sócio dela Me fala um pouquinho, assim, por que vocês vieram aqui para o Santos Arquidecora? Então, a ideia de vir para cá, convite do Felipe Torelli, da Letícia Paiva e da Priscila Viva Foi pôr no mundo real o que é um clube de marcas Então, envolver uma série de marcas fortes da região, parceiros já em outros negócios E transferir isso aqui para um espaço físico, que era só virtual, entendeu? Então, é mais ou menos para as pessoas entenderem o que é a agência Entenderem o que é a possibilidade de estar agregando marcas e uma alavancando a outra, entendeu? Fazendo marketing e negócios Além disso tudo, vocês ainda têm um café, um blend que vocês têm próprio, né? No Biquini Barista Só antes de encerrar, eu quero que você fale isso também O Crica, né? Todo mundo conhece o Crica Walters Depois de muito tempo, aí a gente conseguiu chegar num blend ideal para o Biquini A gente pôs o nome de Mulher Brasileira Ele tem notas e aromas muito intensos, amendoados Então, a gente desenvolveu Mulher Brasileira e está colocando aí nas melhores casas de Santos É um projeto mundial, a gente está já com prospecção para ir para São Paulo E depois a gente quer ir para Miami, Copenhagen e vamos embora Pedro, olha só o que eu encontrei aqui no Santos Arquidecor O seu grande parceiro, Alan Ayres Tudo bom, Alan? E você, Paula? Tudo maravilhoso Eu queria saber o que você está aprontando por aqui Porque você não está só em um ambiente, como que é o Quarto da Moça, que a gente está presente aqui Como você está em vários ambientes aqui esse ano Eu queria que você falasse um pouquinho desses ambientes E o que você contribuiu aqui, né? Que não só como participante, você está como apoiador do evento também Sim, nós apoiamos aqui três espaços na casa O Quarto da Moça, que nós estamos A sala de jantar e o home theater Quero que você fale um pouquinho do que você trouxe de novidade aí para a gente Então, nós trouxemos produtos bem especiais São os produtos que nós trabalhamos na nossa loja Os papéis de parede são em papéis de parede importados Alguns vinilizados, outros emborrachados, alto e baixo relevo Tem papel de parede no teto, que também está sendo um sucesso bastante grande Então, a nossa loja tem uma aceitação muito grande de papéis Porque a própria loja é um grande showroom E nós queríamos mostrar isso também na Santos Arquidecor Com relação ao piso, também o lançamento de um grande fornecedor nosso Um piso emborrachado, muito bonito Só vindo aqui realmente para conferir As persianas, são persianas também Que nós trabalhamos com exclusividade na Baixada Santista Motorização Sonfi, que é a melhor motorização que existe também no mundo Também só vindo aqui para conferir Casou perfeitamente com o ambiente E o complemento, que são as colchas, as almofadas Trabalhamos também com peças para a mesa, para o banho Então a loja é bastante completa E tentou transmitir um pouco disso aqui para a mostra Na sala de jantar, viemos também com papel Como eu te disse, com um brilho fantástico Está todo mundo muito impressionado E o resultado já vem, porque já hoje tivemos visita Ontem a casa abriu, já tivemos visita na nossa loja hoje Já formamos também parcerias com empresas que estão apresentando também seus produtos aqui E no home da Carla, Carla Felipe Que foi a profissional responsável pela nossa loja Entramos com carpete, que veio a somar bastante com espaço Foi uma festa bastante grande Nós apostamos muito no evento E estamos muito contentes Eu queria que você falasse agora um pouquinho para a gente Do evento dia 5 que vocês vão ter Nós, como apoiadores do evento Acreditamos realmente na causa Faremos um evento dia 5 Somente para 70 pessoas Eu queria convidar 200, 300 Mas a casa infelizmente não comporta É um momento que a gente vai extravasar toda a nossa energia Nossa alegria Tentando contaminar todo mundo com esses sentimentos Que eu acho que é assim que a gente deve trabalhar Com alegria, com entusiasmo e com perseverança Inclusive no espaço do home theater Que a Carla está fazendo Você está aí com os tapetes e tudo mais O Pedro está sendo homenageado Uma das personalidades santistas Que está sendo homenageado E você tinha que estar presente Você já fez a produtora Está sempre aí com o Pedro Com o pessoal do programa E você não podia deixar de estar fora dessa Eu queria que você mandasse uma mensagem para o Pedro Pedro é nosso grande parceiro Realmente não poderia deixar de estar presente Homenageando o espaço dele Então Pedro, você faz bastante falta A Paula está te representando aqui muito bem Queria te desejar toda a felicidade Sucesso do mundo Você é um grande amigo Um grande profissional Você faz falta E a gente te espera aqui em breve Tá bom, meu amigo? E agora eu vou conversar com a Adriana Mantua Ela que fez uma homenagem aqui para o Gil E para a Regina Mansur Um casal super jovem Super descolado E está com um espaço lindo Maravilhoso Parabéns, viu? Eu queria saber como que você chegou A escolher esse casal Que é um casal que está sempre aí na mídia Mas muito simpático Amigos É verdade Foi realmente uma coincidência Um amigo em comum Nos apresentou Logo a gente se identificou Fizemos apenas uma reunião E já deu para captar bastante o gosto dele Do Gil, da Regina E a partir daí foi surgindo a ideia De estar colocando cristal Peças sofisticadas Eles são um casal sofisticado Casal jovem, animado Gosta de viajar Ele gosta de moto Não deu para inserir algumas coisas de moto Aqui Um enfeite pequenininho Mas tudo bem Pelo menos a moto está presente aqui no espaço E me fala um pouco da ideia do quarto Por que você escolheu essas cores Tons mais sóbrios Está muito bonito Está aconchegante Eu queria saber um pouco da história Desse espelho no teto Como eles são um casal assim jovem Casal assim para frente Legal Deu para estar inserindo o espelho O espelho surgiu da seguinte maneira Eu ganhei um prêmio da Caiô A tapeçaria Fui viajar para Dubai Para a Índia E lá em Dubai Eu visitei o Burjaharabi Tinha a oportunidade de entrar Nas suítes do hotel E vi que tinha um espelho no teto Então quando eu vi aquele espelho Eu falei Nossa, eu vou colocar no quarto do casal E aí chegando aqui A gente elaborou um pouco melhor essa ideia Fiz uma moldura mais elaborada E colocamos um espelho Para ter um diferencial no quarto Para não ser só mais um quarto Para ter alguma coisa assim Que chamasse um pouco mais a atenção O curioso É que a Adriana Ela sempre trabalhou em cima de quartos de bebê E de repente esse ano Você Vou fazer um quarto de casal De onde surgiu essa ideia Essa vontade O que aconteceu Que esse ano você resolveu mudar É, foi isso mesmo Eu estava seguindo Coincidentemente Quarto de bebê Quarto de menina Sempre nessa área de criança Aí o ano passado Acabei passando para a sala da família E eu falei Agora eu quero fazer um quarto Mas um quarto adulto Ou de rapaz ou de moça E surgiu o quarto do casal Então foi super legal Gostei muito De estar fazendo esse quarto O projeto deu super certo Os meus parceiros Engerrufos Perfil Oficinal dos Sonhos Galeria do Arte Foram Sabe Imprescindíveis Aqui no quarto Principalmente até O Guido Com o lustre Que ele cedeu Na cor âmbar Que era uma cor que eu queria Um cristal difícil de encontrar Tapete Da Caioa Também na mesma cor E o Carlos Da ACS Que também foi super parceiro Também fez essa parte De som De home Então Deu tudo certinho O objetivo realmente Foi alcançado Eu estou muito feliz Os homenageados gostaram Isso também foi bem importante Porque uma surpresa Eles não conheciam Não tinham visto o projeto Eles vieram à noite Na inauguração Foi a primeira vez Que eles viram Eu estava aqui presente Deixei tudo bem escondido Eu não falei nada Para que fosse surpresa mesmo E eles ficavam super felizes Eu fiquei muito feliz Realmente Por eles terem gostado Acho que o objetivo Foi alcançado E para fechar o programa de hoje Hoje eu não podia deixar De falar com ela A Carla Felipe Que dedicou esse espaço Maravilhoso Que é o Home Theater Para o Pedro O Pedro Alcântara Que é super amigo dela E também Aqui parceiro Já de muitos anos Você fez esse espaço Pensando mesmo nele Cada detalhe Que você colocou dele aqui Eu acho que foi Um dos homenageados Com o maior número De detalhes Aqui né Carla A proposta desse espaço Foi mesmo Que ele tivesse a cara Do Pedro O jeito dele A gente tinha acabado De fazer um projeto juntos E eu já sabia muito bem Qual era o jeito dele As coisas que ele gostava O Pedro gosta das coisas Dessas tonalidades mais escuras Do preto Ele na produtora A gente já usou isso O papel de parede Que eu usei Eu repeti Da produtora Essa luminária Da Guido Lustres Que está aí Com LED azul Que é super novidade Tem na produtora também Então assim É tudo que ele gosta Ele fez questão De acompanhar Veio na obra Curtiu demais Então foi um projeto Delicioso Da gente desenvolver A gente pode ver Aqui no espaço Desde o início Vocês podem ver As imagens de making of Também Todo detalhe Todo cuidado Na elaboração Do espaço Das peças Até o finalzinho Vocês podem ver O celular Do Pedro A caneta Do Pedro A pauta Do Pedro Na mesa E também O perfume Do Pedro No ambiente Você colocou Até o perfume Dele aqui A gente pediu Para o Absolute Summer Ele mesmo Foi lá escolher E é o Mont Blanc O perfume Que ele usa Todo dia E a gente Coloca no espaço Como o aromatizante Do ambiente É para a pessoa Sentir mesmo O jeito dele Para isso Tem todo o cuidado Aqui De ambientação Mesmo de um home Que serve Para qualquer pessoa Que são os revestimentos Que tem aí Uma proteção acústica Que a gente Tomou muita atenção Nisso Para poder ter Esse efeito Bom Do equipamento Então aí Você vai reparar Que o sofá É maravilhoso É um sofá Que tem um espuma Especial Da Alhambra Que você senta E ele volta Ele abraça Você é muito bom Para ficar A manta A manta Da Blue Gardena Em cima Que tem que ser Um ambiente muito frio Porque tem muito equipamento Então o home theater As pessoas sofrem Um pouco com isso E não dá Para faltar As mantas Para isso A gente tem Papel de parede No teto Em todas as paredes Que é Proteção acústica Da Indecor Que vai ajudar A não reverberar O som Isso é importante Para você não ter Um incômodo No home A parte De tecidos Tapete muito alto Da Caioa Para absorver Esse impacto sonoro E toda a parte De equipamento Da CS Que a gente aí Viu a altura Tamanho da tela Ela tem uma moldura Ela parece um LCD De tantos pixels Que ele colocou Que é uma delícia E o ar-condicionado Escondido também Que não mostra Equipamento nenhum Não mostra nada Só a grelha Super silencioso Da Equipar Que foi uma solução Ótima Para a gente não ter O equipamento Aparecendo que ia estragar A composição Eu queria só fazer Mais uma perguntinha Sobre aquela peça Que você tem Ali Que fica no fundo Do home De onde que é Aquela peça Eu fiz um painel De madeira de demolição Que eu brinco com o Pedro Que a cara dele É assim Bem mal acabado Ele odeia E essa madeira É rústica E a gente colocou Aquela escultura Do Jadir Batalha Que é em resina Maravilhosa Super sofisticada Sobre a madeira rústica Para dar essa contraposição Na mesma tonalidade Do vidro cinza Que é lançamento Da Marcato Então tudo monocromático Para dar essa sensação De moderno Então tudo monocromático Então tudo monocromático Pois é